Agora com uma vídeo reclamação sobre o firmware da Samsung que foi atualizado pelo Samsung Kies pra essa versão aqui. Essa versão, eu atualizei o meu Samsung Galaxy Tab GTP1010 16GB pra essa versão aqui. Deixa eu um pouquinho pra vocês verem. O meu tablet, ele começou a apresentar muitos problemas, reiniciar. Ele, tipo assim, ele trava, apaga a tela, faz aquele barulho de ligando e depois vem aqui, preparando armazenamento USB, como se ele estivesse ligando novamente. A versão do Android dele é 2.3.3 Gingerbread. Olha lá. Esse tablet está apresentando muitos problemas por causa dessa atualização. Ele precisa ser restaurado. A versão de fábrica, pelo menos uma vez por semana, para não ficar resistendo. Esse tablet está com bastante problema. Além de com 190 megabits da minha memória do dispositivo, ele está dando muito problema. Espero que a Samsung melhore essa atualização, pois o meu tablet está muito ruim. Essa atualização estragou o meu tablet. Você que tem GTP1010, não atualize pra essa versão, que você irá dançar.